Não é, não é. Não é, não é, não é. É sim, mano. Não é, não é. Não é. Não é. Se for... Não, se for... Não, se for vou chorar, mano. Ah, os caras estão todos na casa de papel agora que eu vi. Tem a Nairóbia, o Berlim... É, mas eu acabei de falar isso, mano. Os caras abraçaram... Abraçaram a televisão. Vem na musiquinha, velho. Não, lógico, não é. Não é. É o dia inteiro do roubo da tchau, velho. Ó, vai lá, tchau, vai lá, tchau. Ai, caraca, mano. O Nairóbia e o Berlim, velho. Os moleques tão viciados em uma casa de papel. Deve ser a melhor série da vida dos caras, certeza, certeza. Ô, vocês gostam de uma casa de papel, mano? Ah, ainda mais gostei. Ah, não, ah, não. Não, não gosta, ué? Mas tá usando o Nikkei. É, mas não. É, fez só pra zoeira. Ah... Foi só pra zoeira e a zoeira custa 30 dias pra esse Nikkei Merlin. Que zoeira cara. Porra, que zoeira cara. Que zoeira cara. Que zoeira cara. Que? Não, mano. Os caras... Ô, tem dois dias de DLC aí, vamos colocar o Nikkei que vai combinar com a DLC durante... Vai ficar com 30 dias, mano. 30 pra jogar o mapa. Já saiu a... Já saiu a DLC do Stranger Things, já e... Cinco segundos. Nós não vejamos a design do Thanos, velho. Você deve nos ajudar e desativar uma bomba. Para. Onde é? Embaixo? É embaixoito. É. Nossa, até pinando a câmera toda. É. 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 O Glass que foge. É. O Glass que foge. Cuidado em cima. Guarda em cima aí, Drizzy. Olha, olha. Aliás, eu vou colocar uma trap ali. Espera aí. Passar ali vai tomar um... O que que faz no meu especial? É. Você estoura gadgets atrás das paredes reforçadas. Em cima pegou aqui, ó. Meu negócio pegou em cima. Matei. Matei a caveira que estava em cima também. O seu gadget, Drizzy, ele... Você cola ele na parede reforçada e ele explode do outro lado da parede reforçada. Mas explode o que? Para matar a galera? Não. Explode para... Dá um daninho bem baixo. Ai, minha morte. Ai, tomei. Um desativador. Vou dar um pique-scope. Vou dar um pique-scope. Vou dar um pique-scope. Ai, não deu também a tirar. Eu não devia ter... Eu fui brincar também. Eu fui brincar. Não deu também a tirar, mano. Olha lá. Não saiu o tiro, velho. Demorou. Ai, cara. Pior que matei os dois e me lasquei. Perdi o tiro, velho. Se lasquei, meu. Eita, a gente vai atacar de novo que gostoso. É, agora é assim. Ataca duas, defende duas. Tá, então o bagulho eu grudo na parede e ele estoura, tipo, se tiver bench do outro lado, isso? Ou ele dá dano na galera? Isso, se tiver mute, ele... Ele dá um pouquinho de dano. Ele dá 15 de dano. Mas ele estoura mute, ele estoura... É mesmo, João. Choquinho. E aí, João? O pior que é, mano. Eu vi o Nick. Eu pesquisei o Nick no Google e é igualzinho, mano. O pior que é, né? O que? Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Os caras estão jogando comigo, aí eles não perguntam se eu sou eu e eles procuram o meu Nick. Mano, não faz sentido isso. Isso não provou nada, gente. Aqui em cima, aqui em cima. A fama tem que ser o preço, Pat. A fama tem... Não, não é isso. Aí que não faz sentido você falar, mano, tem o Nick do cara, vou pesquisar pra ver se é ele. Aí você pesquisa o Nick e eles falam, olha, achei o Nick dele. Mano, Lucas, eu já vi o Lagones, agora com o Patife, agora eu dei esse porra. Pior que eu comprei um jogo por causa desses dois aí. Por causa do Patife, né? Nossa, desculpa que... Caralho, desculpa, velho. Desculpa. É mesmo, você fez, eu gastava o dinheiro. A bomba deve ser localizada e desativada. Nossa, mano, que pique é esse? Caramba! Que pique é esse? Caramba! Ele tava trolando esse maluco. Eu dei muita cara, ele me matou porque ele não quis. Caramba! Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. Caramba! Aqui embaixo, Patife. Estou em cibita aqui já. Então tem um aqui embaixo. O desativador não está mais sob sua guarda. Caramba! Regulação! Caramba! Regulação! Ah, não pegue o defuse. Não... Ah, eu subi escala atrás de vocês, mano. aqui ó, o Frost aqui. O Frost tá mais caro. De novo né. De novo né. Voltou pro bomb, deu no bomb. E ninguém tá Frost finalmente. Eu não sei, eu não sei qual que vai ser o método desse boneco não mano, ele é muito lento. É muito lento. Não, o negócio é pegar o mapa né, que o bomb é amplo e ficar de longe tipo snipando uma janela. Você fica parado. Mas é um a menos pro time né. É, acho que é um monte. É, sei que se você pescar um já é o esquema né. Mas olha que o Amai, agora as armas do Amai eu gostei muito. O gadget dele é meio lá. Hummm. John, ainda não tô acreditando, velho. Foi, 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 foi três kills que eu fiz isso aí, não foi? Três? Não, foi duas não, outra duas. Três nessa, três. Três, Ita, três. Tive que jogar muito velho, meu Deus. Olha aí. Ah mano, não tô acreditando, não tô acreditando. Obrigado por reconhecer querido, finalmente. Cara, joga demais. Humilde, humilde. Aí tá falando isso que tá na live, pessoal. Ô louco. E cadê a minha comissão que nunca entrou? Ah mano, eu tô tremendo mano. Eu vou emocionar mano, eu tô emocionado. Não, cara, não para velho. Não tem mais cinco segundos. Toma as cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Cuidado aí, João. Tá uma mirada aí, Driss, a Akali, cuidado. Subiram, será? Aonde? Aonde? Açapou uma bomba, açapou uma bomba. Os inimigos localizaram uma bomba. Tem que ir lá. Nossa, mano. Me dá um toquinho, me dá um toquinho, me dá um toquinho. Sai, 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 cara. Uh. É o cara de sniper. Então, tinha um cara ali, eu dei bastante dano nele ali. Ah, mano. Agora eu me fodi. Passou o corredor? Tá em cima. Ah, tem outro aqui comigo. Da onde? Escada. Escada, escada. Tô tomando a esquerda. Subi. Não tem alguém? Nossa, hein. Que bom, mano. Cadê eles, caralho? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Agora eu vou. Não estou jogando nada. Estou emocionado, Zekima. Eu nem prestei atenção, João. Se você falou pra mim que era ele, eu não acredito. Não caiu a pista ainda. Ixi, João. Nossa, João. Caralho, Ubisoft. Esse boneco é quebrado, velho. Não dá. Tem que tirar a caveira do game. Não dá, não dá. Muito forte, muito forte. Não dá, não dá, não dá, não dá. Aí tá querendo trollar, João. Troll aí, troll aí! Xixão, trollando sozinho. Pô, mesmo ponto, mano. Brilha, meu filho, brilha! Pô, o especial do maluco da Sniper podia ser, sei lá, ter três balas reforçadas que atravessam reforço, né? É, nem que fosse uma, né? Se fosse uma só, já ia ser animal. Imagina, você rasgar uma das paredes, ia ser muito foda. Mas é bom esse negócio dele. Só a travessagem dá dano mesmo. Aí ela vira uma substituta boa pro Thatcher. Sei lá, achei muito lento, tinha que aumentar o... Diminuir os tempos prateados depois que mira. Que isso? Pra não. É nosso, é nosso. Ela hackeou o drone. Drone é nosso. Oi? Abriu o sapão aqui, ó. Parede protegida! Tomo. Estamos protegidos agora. Estrela preparado e apostos! Pulou o sapão. Eu acho, eu acho. Acabei de naipar ele. É, não mata com uma inipada não. Acabei de tomar uma inipada dela. Fiquei com 35 de vida. Não, não. Ela deve estar do seu pé. Arruchou ele. Não, porque no peito deita. 50 de vida. Tá aqui, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tem neito, tem neito. Ah não, não matei. Tá pela esquerda, tá pela esquerda. Explosivo C4, foque. Tá pegando cover no bagulho de ferramenta ali. Prestando socorro. Vou levantar de cima. Vou levantar no... É, com... Pulou o sapão, mais um. Repondo o carregador do... Deitei alguém ali. Eita, me matou pela esquerda. Nunca te dei esquerda pra ti. Lá no fundo. Estou tomando nas costas. Nunca te dei na esquerda. É um bug. João, também tá emocionado. Ah, não deu! Nossa, esse Slash tá no pé na cova, mano. Tomou-lhe a martelada. Nossa! Se eu atiria a bala, ao invés de dar a faca, tinha montado uns dois. É, a faca... O reload da faca foi muito lento. Ó, tá marcando o cartão pro round, ó. Não, não faz isso. Nossa Senhora. Cara, o Slash tá com 10 de vida. Ele tá com 10 de vida. Você precisa xingar a mãe dele. Mano, o cara tá marcado do lado dele, velho. Saiu, até. Tá ali, tá ali, ó. Vou pingar, vou pingar, hein. Me... Ah, bom pingar. Ah, na hora que eu fui pingar, o cara escondeu. Muita pressão pra mim, velho. Tudo bem aqui. Muita pressão isso aí. Nossa, ele varado no holograma. Mano, o cara com 10 de vida. Deu uma martelada no patiche e... Mano, o cara... O cara foi tirar o holograma e acertou ele, velho. O cara assustou com o holograma e acertou ele. O cara escondeu atrás o holograma. Cara... Ai, velho. Que dinheiro, velho. Pô, eu gostei desse boneco, mano. Eu gosto dessa arma do Mute. É, não. É o boneco legal e... É que ele é um Mute também, né? Não, não é muito Mute. É, eles habiliam esses bagulhinhos. Ah, e aí? Então, mas é que ele pega em área, né? Tipo... Defenda a localização das bombas. Ele atravessa a parede do bagulho dele. Não atravessa, tipo, colocar atrás de um reforço. O imã? Nossa, não acho que... Não, acho que não, acho que não, acho que não. E ele só pega arremessáveis, né? É. Mais tarde tem sim, Guilherme a um, talvez. Dá um cuidado para não tomar um ano para as orelhas. Ah mano, é emoção. O cara do sniper está ruxando na ferramenta. Sai de maquinas né. Ficar no bombear ali, no bombear. Ele está aberto essa porra. Ó, estourou essa punk de novo, Buck. Ficar. Aí mesmo, Jäger. Boa. Boa, Lips. Onde que estava vendo essa trocação? Nossa, eu achei o outro também, eu ouvi também. Lançando magnete. Descapturando projéteis. Quebrou lá em cima, Twitch. Magnete lançado. Quebrou a câmera. Defesas ok. Oh, tem um jacal em cima. Oh, pulou, desceu o sapão. Tá, Lips, cuidado da escada aí em cima de você só. Boa, caralho. Boa, caralho. Eita porra. A escada, nossa. Marca, nossa. Nossa, quase deu um de culpa demais. Tomou? Marca aí, Jão. Marca a escada daí. Marca a escada atrás de você. Essa daí, marca aí. Eu quase levo o patife, eu quase tanquei o tiro. Nossa, suas bolas me secaram, caralho, suas bolas me circularam, eita caralho, eita caralho. Eu não acredito. Não acredito.